Para a GSK é muito importante apoiar estas associações de doentes juntamente com profissionais de saúde para aumentar a literacia destas doentes e dos cuidadores e dos familiares para depois também conseguirem viver com esta doença de uma forma mais informada e com maior qualidade de vida. A GSK sem dúvida um dos grandes pilares é o desenvolvimento de novos medicamentos e também vacinas em todas as áreas terapêuticas, inclusive a oncologia. Na área da oncologia temos várias áreas entre tumores sólidos e tumores líquidos em que tanto desenvolvemos medicamentos inovadores que podem aumentar a esperança de vida, mas também a qualidade de vida. Por isso esse é um dos grandes pilares na área da oncologia para a GSK. Legenda por Sônia Ruberti